Fala aí meus caros amigos, tudo beleza com vocês? Aqui é o Jesus, estamos de volta com a nossa série de Mega Man Legends 2 E a gente vai para as ruínas de Soukada agora, as ruínas principais hein pessoal Então bora lá, que a gente já tá na terceira ruína e a quarta vai ser a última, pois é Beleza então Vamos pra cá Eu acho que essa é a terceira ruína Foi um reaver-bot? O que aconteceu? Por que ele saiu assim? Talvez tem alguma coisa lá Por que ele saiu lá? Você deve ir dar uma olhada Mega Man Ok Tem uns bichinhos fugitivos aqui Tá fechado né? Ok Aqui nessas ruínas você tem que tomar cuidado que é cheio de armadilha invisível E você vai acabar pisando e... Não vai conseguir se soltar tão fácil Isso Ah tá Eu lembro de vocês na... Na ilha proibida né? Oxe Olha são três Caraca quanto dinheiro Quero pegar Tudo Olha aí Vai pra cá Vamos com cuidado Vou ir pulando pra você ó Não cair no... No conto do bichinho invisível Eu sempre caio neles Então é bom ficar pulando nesses corredores Andar pelo canto e tudo mais Não tem nada Mas vai ter alguma coisa Temos um... Ah tá Os baús do... Da... Da... Da dungeon vão aparecer no mapa Isso aqui Ativar o elevador Beleza então Ah inimigos Tô nem aí Pode vir todo mundo Eu não tenho medo não Tenho meu humming missile E acaba com gerar Eita lasqueira são um monte mesmo Eita Corre Berg Meu Deus do céu Berg Meu Deus do céu Olha o bicho vindo Olha os bichos vindo Oi Quanta coisa Toma Toma pra ficar esperto Aí beleza Então a gente já pode sair daqui Vamos lá Agora que o elevador está ativado Só descer né Peraí aquela porta lá em cima Hum... Só depois Só depois Ih Viver bot gigante Não fique parado na frente dessa janela Não Senão você vai tomar uma Uma que tu nunca mais vai esquecer Ai Asqueira Ah você tem lança chamas? Eu tenho proteção contra fogo Bicho Não tenho medo de fogo Bora Oh 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 Quanto dinheiro Fico feliz Olha Esse bicho é de longe o mais resistente que tem Ele tem Invencible frames né Prêmios de invencibilidade Ok E agora Ah o data está aqui Prêmios de invencibilidade Bom esse River bot gigante Bom esse River bot gigante Eu encontrei no meu escopo Diferente dos outros Reaver bots que você encontrou Eu tenho um bom sentimento sobre esse Mega Man Bom esse River bot gigante Tem um lava lá embaixo Você está usando esse special Cita Se você é Você deve estar bem ... River bot gigante Bom Resulta Se você for E aí Pesta uma minuto Há algo engraçado sobre essa porta. Eu acho que você deve ter uma olhada. Que um chão foi lançado em algum lugar. O que você quer fazer? Um chão foi lançado em algum lugar. Seja como um chão foi lançado em algum lugar. Você sabe qual porta poderia ter aberto? Eita lasqueira, cai no fogo. Olha, a vida que eu perdi. Eu esqueci de equipar o sapato, né? Pra não levar dano no... Eu só não levei mais dano por causa da resistência de fogo que eu tenho. Isso aqui. Tá. Você vê um panela de controle, Mega Man? Deve haver um ali em algum lugar. Auto Fire Unit Omega. Uh, legal. Pecanical Note 5. Pera aí. Deixa eu ver o que esse Auto Fire Unit faz. Ele aumenta 3 de Energy e 2 de Rapid. Legal. Mas acho que eu não vou equipar nada agora, não. Quando eu conseguir os melhores Buster Parts, eu vou fazer as melhores combinações. Por enquanto eu estou satisfeito com essa... Esse Buster equilibrado aqui. A Mega Man pula. Isso. Ah, não, 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 não. Hum... É dessa armadilha que eu não gosto. Aqui está trancado e eu não consigo abrir. Novamente o Revebot gigante. Aqui tem várias portas. Algumas delas vão se abrir com o tempo. Eu fui destravando as... As... As travas, vamos assim por dizer. Né? Tá, temos inimigos aqui. Vou pular. Deveria equipar as botas para eu não ter problema, né? Mas eu... Estou aqui. Não tem nada nessa sala. Entra! Que dificuldade para entrar. Não, não, não! Ah, droga! Acontece. Um desses baús é falso. Ó, 15 mil zenis. Notas mecânicas 4. Já consegui de 1 a 6. Opa! Você vai ficar cuspindo dinheiro? É isso aí? Ah... Matei ele. Acontece. Opa! E aí? Nossa! Tá, esses bichinhos eles são fortes demais. O que a gente vai fazer? Vamos tirar o... O que é que eu posso dizer? Isso aqui a gente agarra eles e joga um no outro. Eles explodem. Muito mais fácil assim, né? Eu poderia jogar assim neles. Aqueles caras lá. Parar assim com lança-chamas, é claro. Mais um pulando aqui. Feliz, feliz da vida. Tá, tá na hora de jogar meu home missile de novo. Eu tenho que derrotar esses caras se eu quero prosseguir. Vai! Desgraça, morre! Ah... Caiu alguma coisa pra cá? Ah... Foi uma munição, não consegui pegar. Dinheiro... Recurador de vida... Tá ok. Ah, tem mais alguma coisa aqui? E outra trava. Beleza. Mesmo que a porta tenha abençoado, eu ainda tenho a mesma leitura. Eu acho que não está aberta por todo o caminho. Há provavelmente duas caixas, e a segunda está aberta por outro panel de controle. Veja para o outro panel de controle. Carol, não precisa dar detalhes. Já sei. Ah, não. Olha só isso. Que solta. Coisa. Tá. Dá uma olhada no mapa aqui. Tá. Eu vim daqui, né? Tá. Eu vou equipar a minha bota... Minha bota especial. Se eu pisar nessa lava sem querer... Eu evito muitos danos. Ops. Sem querer. Quase não levei dano. Mega Man começou a pegar fogo ali, mas... Dano foi praticamente zero. Então, ótimo esses itens que eu peguei. Tá, meu inimigo está aqui. Será que essas botas, elas... Não deixa que eu possa correr. Tô olhando locais que eu ainda não fui. Mas era ali. Será que vai? Vem aqui. Ok, ok. Tá, vou cortar um pouco de caminho pulando pela lava. Vamos ver com o quão de dano eu vou levar. Olha lá. Tá descendo um pouquinho, mas... Só um pouquinho, só um pouquinho. Um pouquinho. Tá, achei outra trava. Outro painel de controle pra destravar outras portas. Parece que isso aconteceu. Você sabe qual porta está instalada? Acho que sim, bro. Acho que eu sei. Tá. Nessa sala só tem inimigos, então... Ih, lasqueira. Sai, sai. Então. Vou dar uma olhada no mapa. Tá. Ahn... Tem uma porta aqui, ó. Essa daqui que eu tenho que... Né? Então se eu seguir pra essa direção... Chego lá. Ok. Beleza. Beleza, Mega Man. Tem alguma coisa dentro... E não parece como um Reaverbot. antes... Não parece riqueza. É muito legal. Se é bem legal. Se você não pudesse, não pudesse... Né? E não pudesse... Vai pegar essa liga. Se pudesse... ...é... ... Não pudesse. Vamos apenas... E... ... ... ... Vamos, may... ... ... ... Verdade, é apenas que eu não quero ver ele agora, sabe o que eu quero? Mega Man? Tem alguém outro lá? Uh, sim, é, uh, um, uh... Huh? Ah! Uh... Mega Man! O que está acontecendo Mega Man? Tem mais piratas lá? Uh, sim, mas, uh, eles estão agindo meio engraçado. Engraçado? O que você quer dizer engraçado? Isso não é engraçado em mim, hein? O que você acha que é tão engraçado? Uh, nada, eu só... O que é você? Eu vejo que você ainda está deixando aquele... Que segundo-rate mecânico se torne! Você é o que é engraçado se você me perguntar! Mega Man? É aquela mulher de Bond? Lembre-se, ela pode ser uma mulher, mas ela ainda é um pirata. Ela não luta lá, por que você deveria? Real? Hum, de qualquer forma, faça o que você quiser. Você pode deixar aquela porra por uma espada ou te botar por toda a sua vida, por tudo que eu me importo. Bravo! Nós temos trabalho para fazer, e nós agradecemos se você estivesse fora de nosso caminho, se você não importa. Nós estaremos fora de seu caminho até que nós achamos a chave, ok? Entendeu? Bom dia, Bond! O que você quer? Se você quer nos ajudar, bem, diga só. De qualquer forma, fique fora de nosso caminho. Bem? Missão começa! Aquele pilar de pedra, que é muito forte. Então eu vou desequipar o meu Home Missile. Vem cá, vem cá, porque eles ficam fugindo. Esse pilar, ele fica regenerando, então você tem que ser rápido. E se você atacar a Bon e a Tron, vai rolar uma briga muito feia entre vocês, então... Não, vamos trabalhar em cooperação. Bom... Isso aí. Essa missão é meio chatinha. Tá, ela está indo para esse, o Bond está vindo para esse. Eita! Nossa, é muito difícil. O negócio ali já está se recuperando e eu não consegui pegar nenhum. Nem eles! Volta aqui, ô caceta! Ai, estou sendo trollado pelos bichinhos. Peguei. E o negócio está se recuperando ali. Estou levando dano aqui de bobeira, né? O que você pode fazer é atirar. Fazer com que eles caiam. Ah, droga! E... Você pode pegar eles com mais facilidade. É... Não adianta atirar no pilar de pedra ali, porque não vai adiantar. Nenhuma das suas armas tem efeito. Só esses bichinhos. Tá. Vira aqui um deles. Joga lá. Não, não fica na minha frente, não. Não vai dar ruim. Tá. Joga... Bichinho explosivo ali. Onde tem mais? Ih! Acertei a tronça. Foi sem querer. Foi sem querer. Tá. Só um errinho desse não... Não tem problema não. Se você cometer mais erros desses aí vai dar ruim. Não podemos falhar nessa missão. Boa, bom. Tá, ele jogou lá também. Falta só mais um. Acho que a gente já ganha. Tá, ele jogou lá também. Tá, ele jogou lá também. Falta só mais um. Tô... Acabou com ele. Boa. Boa. Ele cortou o fluxo de lava para a sala com o Reaverbot, agora tudo que temos que fazer é descobrir como derrotar o Reaverbot, e estamos listos! Boa ideia, Bot! Então, por que não temos ele para fazer o nosso trabalho para nós? Agora que o suporte de energia foi cortado, o Reaverbot deve ser fortalecido para que ele possa ser morto. Eu acredito que uma vez que você se torne, nós podemos conseguir o Reaverbot. Tudo bem, então, nossa aliança está terminada! Da próxima vez que nos vemos, somos inimigos de novo, entende? Claro, ok! Vamos, Bot! Vamos! Bem, você parece que você está fazendo divertido. Hum? Não, claro que não! Por que você diria isso? De qualquer forma, nós temos que ter certeza de que chegamos para a chave antes. Pronto? Sim! Os instrumentos mostram que a temperatura está diminuindo fortalecendo. É realmente que o Reaverbot está diminuindo. Eu me pergunto o que isso significa. Algumas ideias, Mega Man? Ok, então. Hum... Agora que a temperatura do quarto principal abaixou, eu posso derrotar o Reaverbot gigante. Eu acho. É porque ele é bem difícil até, eu acho. Talvez. Ele tem muita defesa, né? Errou! Vamos lá! Ah! Acho que vai também funcionar. Essas energias azuis que ficam te perseguindo são muito chatas. Eita! Não! Isso doeu! Estão longe do Megaman! Espere! Estou com uma barrinha de vida! Cozuna, é melhor você se curar? Então... O Mega Man tem mais uma chance quando a barra de vida dele está vermelha. É melhor você escurrar? Quando isso acontecer, aí eu vou me curar. Tá. Aqui eu não alcancei. Vai, homing missile. Acaba com ele. Tá, ele tá com pouca vida agora. Tá, não fique muito perto. Fica perto. Ah! Ok, 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 ok. Vamos usar o piquenique lunch. Beleza. O Mega Man come, tipo, em um segundo o lanche. Tá causando muito dano nele, mas... Não? Hum... Derrotei. Uma chave. Uma chave. Uma chave. Vamos ver. A única porta que você ainda não abriu é a única que está na frente, no nível de cima. Por que não você voltar lá e ver se... Ahn... Ok, eu cortei a road sem querer, né? Deixa eu ver. Pra onde eu vou subir? Cadê o elevador pra subir? Agora eu não lembro. Não é aqui. Onde é o elevador? Peraí. Acho que era aqui, né? Não sei se aquele é o elevador, se é painel de controle. Não, aqui é painel de controle. O elevador... O elevador é esse daqui, ó. Tenho quase certeza que é. Ou será que não? Ah, que confuso. Muito confuso. Tá. Pode ir a pé. Eu vim daqui, né? Vamos lá. Ah. Vamos pulando, né? Pra evitar armadilhas. Se não for aqui, eu vou ter que explorar um por um. Não, não é aqui. Lasqueira. Acho que agora é um bom momento pra sair fora dessa dungeon. E pegar mais outro piqueniquilante. Porque essa dungeon é bem grandinha até. Vamos usar as botas aqui. Como não tem como fugir. Deixa eu dar mais uma outra olhada no mapa. Se eu for reto... Não sei se ali é o elevador. Ah, caramba. Os gatos tão loucos aqui na rua, hein? Ah, tá, tá, tá. Como eu fui burro. O elevador é esse daqui, ó. Ah, o Data tá aqui. Vamos lá, Data. Já faz a sua tarefinha aí. Tem mais uma porta que não foi aberta. É a última porta da... Quer dizer... Pra ir pra última região, né? Pra última parte da dungeon. Essa dungeon não vai ser tão grande quanto a aquática. Socorro! Não dá pra fazer ela sem extrapolar muito tempo. Ah, lobinhos. Nossa, o lobinho me salvou da armadilha. Ih, tem HP esse bicho, hein? Tá, destruí ele. Nem valeu muito a pena, porque... Deixa eu cair pouco dinheiro. Vamos pulando, porque, né? Sabe como é que é? Armadilhas. Tá, a porta que não abria era essa, né? Não. Era outra. Lá no começo. E aí, galera? Ah! Ah, atirei neles sem querer. Eu ia passar sem lutar, mas agora... Já que eles estão oriçados aí, eu vou derrotá-los. Vai! Fuzila! Opa! Obrigado por... Me salvar da armadilha. Assim dá tempo de eu coletar o dinheiro! Tá, apareceu outra. Malditas armadilhas. Invisíveis. Mal posso ver seus movimentos. Tá ok, então. Próxima... Próxima é pra cá, né? Opa! Lobinhos! Fuja! Ih, rapaz! Essa parte aqui é complicada, hein? Aquele negócio ali... Isso aqui também é legal. Isso aqui dá muito dinheiro. Aquilo ali, ó. Solta um misso muito a longa distância. Misso perseguidor. Ah, ele deixando cair dinheiro. Nossa, é muito bom esse inimigo. É um bom jeito de conseguir dinheiro também, mas existe um jeito melhor. Não vou ficar perdendo meu tempo aqui, não. Mas eu vou pegar aquele dinheiro ali. O que eu tenho que cair na lava? Parece que eu tenho sapatinhos aqui. Pô, calma aí, mano. Não, aí não pode. Tá, eu preciso destruir aquela... Ele lança mísseis ali. Isso aqui tem muita vida, pessoal. É a maior perda de tempo lutar contra ele, mas... O problema é que como esses mísseis ficam te perseguindo... Ele pode te acertar lá longe. Então você não quer isso. Você quer destruí-los. Tá. Quantidade de dinheiro é razoável. Razoavelmente boa. Não sei se pode dizer. Tá. Ali tem uma... Uma aresinha que eu posso ir. Se por acaso eu pisar no fogo, não tem problema. Tem uma sala com alguns tesouros, eu acho. Beleza. 24 mil zenis. Softball. Ele tá meio zen. Ok. Bom dinheiro. Não caia no fogo. Ok. Tem mais outro ali desses pra derrotar, mas eu acho que só derrotando um... Eu acho que já dá pra eu fugir dessa sala tranquilamente. Olha lá. Lá tá sa... Não, não vai dar, não. Ele vai conseguir me atingir daqui. Fazer o seguinte. Vou atacar com tudo que eu tenho. Eita, eita. Uá. Os mísseis, eles ficam te perseguindo. Esse é o problema. Esse é o inimigo que eu mais odeio nesse jogo. O mais acho difícil de derrotar. Tem muita resistência, muita vida. E um poder de fogo enorme. Além de mais, seus tiros perseguem. É um inimigo formidável. Vamos lá. Sentindo falta do data agora. Ah, cortei a taro. Hey. Corre, Mega Man! As bombas vão escapar com a chave! Se você usar essa porta em frente, você deveria estar capaz de se juntar com eles. Se você estar dentro dessa sala também, provavelmente são as bombas! Se você estar dentro dessa sala, Mega Man! Lembra o que eu disse antes? A próxima vez que nos encontramos, somos inimigos? Tudo bem, Mega Man. Hein? Hein? Não se preocupe, nós estamos apenas chamando o signal, Mega! Você não precisa dizer isso! Lembra o que eu disse? Se você não fizer seu trabalho dessa vez, eu vou deixar você aqui! Não! Ok Mega Man, aqui eu venho! Vamos fazer isso! Todo mundo pronto? Os server bots ficam jogando bombinhas, então se você quiser derrotá-los, é contigo mesmo! Eu estou focando na Tron, porque ela é muito chatinha! Homem Missile deve fazer o trabalho! Espera aí, eu não quero mirar em vocês não! Pô, ela virou! Ótimo! Eu posso brincar aqui, é bom! Eu tenho um занchos para pagar os botões, e eu tenho boas! Se vocêges as coisas para pegar os botões fracos da janela? É bom! Eu posso pegar você para pagar os botões fracos da janela? É, então eu posso pegar você para pagar os botões fracos da janela? Gustavo! Mas não importa, você está muito tarde. Nós ganhamos! O corpo está na sua volta para a surpresa com a chave. O que? Por que o seu rosto é rosto? Por que todo mundo me olha assim? Um, Miss Tron, seus roupas foram meio... Ripped up. Na verdade, seus roupas foram... ...seu... O que? Ah! Ah! Você fez isso! Por que você não me disse antes? Retrie! Retrie! Roger! Mega Man! Mega Man! Huh? O que? Obrigado, você está bem. Agora que a chave se parou, eu posso encontrar para você novamente. Na verdade, eu estou assistindo o meu monitor, e há um sinal que parece que a chave, movendo lentamente através das ruas. Uh-oh! Eu melhoro! E, assim, A chave está metadeira. É, apareça que o Mega Man, ele viu uma cena de... Deixar ele bem animadinho, né? Ai ai ai, essa cena é engraçada até. E a Tron, ela ficou peladona. Pois é... Que que não mostra? Ai, bora lá, vamos continuar. A chave... Eu espero que eu não estou tão tarde. Mega Man, ele está saindo! Missão é derrotada! Ele está indo até o final! Ele está indo até o final! Meu Deus! Eu espero que ele fique bem! Ele está indo até o final! Você conseguiu, Mega Man! Agora nós temos três chaves! Só uma última... ... 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 Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai continuar essa aventura aí no próximo vídeo. Eu espero que vocês gostaram. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado por tudo. Falou, até e tchau.